Estamos na Casa Móvel e Planejados, uma loja especialista em móveis planejados para deixar tudinho do seu gosto, do seu jeito. Tudo sob medida, com diversas opções de madeiras para você poder deixar os ambientes da sua casa ou também da sua empresa super confortáveis, organizados. Olha só que bonito esse espaço, essa sala de estar. E você pode escolher as madeiras, como eu estava te contando, tem diversas opções. Eu tenho certeza que uma vai te agradar e o seu ambiente vai ficar perfeito. Você pode deixar o projeto na mão dos projetistas, que eu garanto para você que vai ficar maravilhoso, porque o pessoal aqui é capacitado, é especializado. O bacana são as condições de pagamento. Você pode financiar em até 36 vezes, sendo a primeira parcelinha para daqui 120 dias. Gente, olha só que facilidade. A mão de obra é própria Casa Móvel e ainda é acompanhada pelo próprio dono da loja. Ou seja, é qualidade para você, você pode realmente ficar tranquilo. Então venha conhecer a Casa Móvel. Aqui no Chaxim, aqui é Francisco Derosso, 1945. O telefone é 3344-8431 e também o site casamobileplanejadas.com.br. Venha conhecer, você vai adorar.